Tu dizes-te que levaste oito meses, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, para tomar a decisão que agora aparece, que é, vou parar. Esta digressão, não é? É o começo de uma paragem lá mais à frente. Sim. E porquê? É o que o público está a perguntar lá em casa. Tu vai parar? Porquê? Por uma razão muito simples. Foram 13 anos, 12 digressões, agora o nono álbum vai seguir brevemente, várias novelas, alguns filmes, vários projetos. Muitos videoclipos. Quase não parei esses 13 anos. E então cheguei a esta conclusão, agora com um filho, que tem um ano e dois meses. Daqui a um ano e meio, quando acabar a digressão, ele está a chegar aos três anos. Portanto, eu cheguei um bocado a esta conclusão de quero, se calhar daqui a um ano e meio, estar mais com ele, poder aproveitar, continuar a fazer música, mas o facto de não estar em digressão durante algum tempo vai-me dar a possibilidade de estar mais em casa. mesmo assim, instalar um estúdio em casa, consigo fazer música e ele consegue ouvir. Consegue ajudar o pai a fazer música também. E então, assim, dessa forma, continuo a fazer música, mas faço um tempo sem digressões. Mas, portanto, e é uma situação consensual lá em casa, porque, entanto, há outro artista lá em casa. Sim, eu acho que a Carolina até agradece. Eu estou mais tempo em casa, para ela também melhor, e o Lucas também agradece. Acho que a família toda acabam por agradecer porque consigo estar mais tempo em casa e mais com a família. O facto de ser pai, transformou-te. És um homem diferente, és um homem diferente deste que tens o Lucas, à tua guarda. Eu acho que transformou, mas ao mesmo tempo eu não sou diferente. Porque há muito aquela coisa... Muito bem dito. É isso, transforma, mas eu continuo a ser a mesma pessoa. Aliás, muitas pessoas que às vezes me cruzam na rua olham para mim e para a Carol também e dizem é estranho que vocês não parecem que são pais. E eu, mas porquê? São cool ainda. E não estão muito abasucadas. E não estão muito abasucadas pelas noites mal dormidas. E é o que eu digo. Nós vemos, pelo menos eu vejo a paternidade, e acho que a Carol também, vimos de uma maneira diferente, de uma maneira assim mais tranquila, quando somos muito responsáveis. Aliás, eu acho que sou aquele que mais tem medo de tudo, dos bicos, das mesas, as fichas. As gavetas, não te esqueças. As gavetas. As gavetas, quando ele se fecha nas gavetas. Está uma mão entalada, uma mão entalada. Mas ao mesmo tempo, é muito tranquilo. Vemos as coisas de uma forma muito tranquila e com tranquilidade. E aí, Obrigado.